Olá pessoal, eu sou o Agazo e estamos aqui com mais Pokémon Shield e esse é o episódio número 7 da nossa série Zerando o Jogo. Acabamos de sair do Ginásio da Água, que alegria que felicidade, agora temos duas insígnias, faltam seis pessoal. E vamos que vamos para o próximo ponto, porque não podemos parar, eita, o Liana apareceu aqui. Não mantenha o nosso líder esperando, vá até o restaurante de comida marítima, o Captain's Table, a mesa do capitão. E, porque se você não esqueça da cara do nosso líder, eu vou te dar um dos seus cartões de liga. Muito bom, mais um cartão de liga maravilhoso aí pra gente botar no nosso álbum, galera, que começo interessante, né? O nosso líder Rose é o tipo de cara que fica meio bolado se ele não cuidar das coisas que ele precisa cuidar no momento certo ou na forma certa. Vá até o restaurante o mais breve possível para não mantê-lo esperando. Ela tem um olhar tipo... Ah, que tristeza. Já deixa like no vídeo aí se você começou, esqueceu do like, clica no joinha aqui embaixo do vídeo pra poder dar aquela força mitológica. Manda o vídeo pros seus amigos e se inscreve no canal. Se você tá vendo esse vídeo e você não é inscrito ainda, tá mandando mal. Clique em inscrever esse botão vermelho aqui embaixo, ou então um botãozinho branco aqui embaixo no canto inferior do vídeo mesmo, falando inscreva-se aqui e faça parte do nosso canal. Ativa o sininho da notificação pra você receber notificações, beleza? Ah, se eu me lembro bem, caras, o restaurante estava pro lado de cá. A gente sobe uma rua. Essa cidade aqui não é tão grande assim pra gente se perder, né? Não tem nem loja de roupa, pelo menos eu não vi nenhuma loja de roupa no mapa da cidade. Tô triste. Tô tite. A galera aqui, ó, os fãs todos. Lily Rose, me dá um autógrafo. Aí eu chego aqui, eu sou o Vepi. Entrei, ó. Que maravilha, ele quer me conhecer. Eu tô sentindo que tem alguma treta maior aí, hein, cara? Olha o restaurante, olha que bonitinho o Pokémon fica aqui, ó. Piquish. Legal, né? Ah, eu não preciso de mesa. Cadê o cara? Ele tá ali, ó, com sua roupa casual. Magazo, vamos celebrar a sua vitória recente. Ah, você foi invitada também? Olha, a Sônia tá aqui. Vocês dois conhecem um ao outro? Isso é legal. Vamos lá, por favor, sentem-se aí. Vamos ver o que ele tem a dizer pra gente, cara. Ele deve revelar alguma revelação muito reveladora. Vai, vai, meu jovem. Hubory é uma cidade de comida marítima. Naturalmente, se uma pessoa vai comer aqui, a escolha óbvia é a culinária local. É muito legal, eu gosto de viajar e conhecer a culinária local das cidades, porque é a melhor coisa possível. Tem um Pokémon ali atrás, vocês estão vendo ele lá? Ah, tudo no menu é delicioso. Aliás, como que a professora Magnolia está? Eu tenho algumas dívidas com ela, sabe? Ela foi a pessoa que descobriu como usar o poder das estrelas de desejo e fazer com que os Pokémon usassem o Dynamax. Eu nunca conseguiria criar os... Esqueci de novo como é que é o negócio. Bracelete de Dynamax sem ela. A palavra bracelete, ela some do meu cérebro de alguma razão. Toda vez que eu olho assim, eu falo... Bracelete. Demora um pouquinho pra pegar no tranque, gente. Desculpa. Ela estava dizendo que ainda tinha muita coisa que a gente não sabe sobre o Dynamax. Está causando um pouco de preocupação a ela. Ela até me fez o quê? Um detector de local de poder ou de energia? Quando eu comecei a viajar. Um detector de energia local? A tradução é Power Spot Detector. É um detector de um ponto de energia, talvez. Esse é o dispositivo que me permitiu descobrir os pontos de energia. Localizações que emitem partículas de gala e permitem que os Pokémon usem o Dynamax. E deve ser assim que eles construíram os estádios, né? Porque nos estádios a gente pode usar o Dynamax. Eu não gosto de ouvir que a professora Magnolia está preocupada com isso. Se tivesse alguma coisa que a gente pudesse fazer... Sônia, talvez seja bom pra você visitar o cofre lá em Hammerlock. Eu acredito que a chave para desbloquear os segredos do fenômeno do Dynamax está na história preservada naquele lugar. Entendi, líder. Eu vou marcar uma reunião pra senhora Sônia. Ah, eu acredito que dará a hora da gente ir embora, meu querido líder. Hum, mas eu nem conversei direito com o Agazo ainda. É uma pena, mas eu acho que não dá pra gente evitar. É alguma coisa que precisa ser feita. Não há tempo como presente, de qualquer forma. De qualquer jeito, adeus, gente. Caraca, tiraram ele da alimentação dele para poder fazer alguma coisa importante. Beleza, então. Pelo menos ele falou do Dynamax aí pra gente, né, velho? A gente descobriu que tem alguns pontos que emitem essa energia e que é possível que esse fenômeno aconteça e não são em todos os lugares. É por isso que a gente não pode usar Dynamax em todos os lugares, pelo menos não por hora. Sabe que ele acha que ele está me fazendo um favor? Ele está certo que o cofre deveria ser um bom lugar para procurar sobre a informação das lendas, mas... Você tem segredo da água, certo? Vencer a Nessa não é uma função fácil não, hein? É, a gente viu o que a gente passou. Aqui está um TM como recompensa. Retaliate. O TM79 nos foi dado com carinho e deixa o TM no bolso do TM, né, velho? Nessa é uma grande amiga. Talvez eu deveria ir lá conversar um pouco com ela. Até a próxima vez, desafiantes do ginásio. Até a próxima vez, gente. Foi incrível essa reunião, hein? Perfeito. Olha que restaurante legal. Inclusive, já que eu estou aqui, podia ter comida grátis, né, velho? Um bolo de graça. Bom, vamos sair daqui e vamos ver para onde a gente vai. O Hopp deve estar aqui, ó. Sabia. O Hopp está na perseguição, cara. Beleza, amigo? Você tem a insígnia de planta e a insígnia de água agora, certo? Nesse caso, nós dois vamos para a cidade de Motostok e depois enfrentar o ginásio do fogo Cabu. Que tal eu compartilhar com você uma pequena dica sobre o líder Cabu? Pelo que eu ouvi, ele está agora na segunda mina de Galar, fazendo um treinamento especial. Se ele está lá, então a gente não pode enfrentá-lo em Motostok, mesmo se a gente for direto para lá. Colocando um freio nos nossos desafios de ginásio. Então, eu acho que vale a pena a gente ir na mina número 2 de Galar, nós mesmos, para ver o que ele está fazendo por lá. Obrigado pela dica, então, Hopp. Vamos procurar, então, essa mina de Galar número 2, cara. A bicicletinha, esqueci que eu tinha uma bicicleta. Maravilha, galera. Deixa eu vir aqui no mapa da cidade para a gente ver aonde que a gente vai. Aqui, ó. Para esse ponto. Então, é mais ou menos para baixo aqui. Amanhã é olhar para onde fica e pegar a direção para lá que você chega no lugar, beleza? E bonitinha essa cidade aqui, né, velho? Nesse lugar aqui de seafood, de comida marinha. Quem gosta de comida marinha aí, comenta. Se você gosta de comer peixe, gosta de comer camarão e outros tipos de coisas que vêm de dentro do mar. Vamos lá, vamos descer. Olha, descer a esquerda aqui, rapaz. Tem uma feirinha na cidade aqui, mó da hora. Tem uns pokémonzinhos aqui. E essa moça aqui quer trocar o pokémon, cara. Ela quer trocar o Mintino, que é aquele que a gente capturou, por um Cottony. Que eu não faço ideia do que é. Mas vamos capturar, vamos trocar. Vamos usar o Mintino nesse momento. Aqui, ó. É esse bichinho de orelha aqui, ó. Bem bonitinho, inclusive. E depois a gente captura outro. É só porque eu quero saber o que é esse Cottony. Tomara que seja um pokémon que presta aí, velho. Geralmente essa galera que troca pokémon tem umas paradas legais, velho. Que vale a pena. Tchau, Mintino! Qual é o pokémon que nunca fala a verdade? O Mintino. Horrível, né? Meu Deus do céu! Eu troquei um pokémon bonito por isso aí? Ah. Cantifloss. Tá. Eu acho que me roubaram. Mas como eu não tô nem aí, cara. Lá, olha só. Ele é Glass Fairy. Maravilha. Eu não tô muito preocupado com isso não, tá bom, galera? E outra coisa. Eu sei que vocês tão falando aí. Ah, você tem o Magikarpa lá. Eu sei que eu tenho o Magikarpa, cara. Mas a gente não tá usando o Magikarpa. Exatamente pelo fato... Ah, olha só que da hora. Dá pra pegar os itens de bicicleta. Achei que tinha que sair da bicicleta pra pegar o item. É... Não tô usando o Magikarpa porque eu sempre uso o Gyarados. E aí a gente tá tentando ver se rola da gente pegar uns pokémon de gala mesmo, né, velho? Mas se não der, a gente pega o Magikarpa e dá uma treinada nele pra poder enfrentar o líder de ginásio de fogo porque vai ser uma mão na roda. Fala aí, pescadora. Ó, se você vê um pokémon gigante na área selvagem, parece que é só capturar ou ser capturado. Maravilha. Vários barcos aqui. Rapaz, minha bicicleta é turbinada. Obrigado aí, todo mundo. Olha esse elefante aqui que bizarro, velho. Ok. Maravilha. Deixa eu ver pra que lado que a gente tá indo. Porque eu acho que a gente tá indo pro lugar errado. E nem mostra no mapa, né? Tô mostrando... Ah, tá bom. Vamos pra cá porque eu acho que não tem também. Não sei. Não sei. Não sei se a gente tá indo pro lado certo. Opa. Aê, vamos. Tô na mina número 2. Maravilha. Olha só esse pokémon aqui, velho. Eu assisti os episódios dele no pokémon Sun and Moon. Esse é um Wimpoth. O Ash encontra um desses escondido ou preso numa pedra. É até legal o episódio. Vamos lá, Yamp. Yamp, você é a grande estrela dessa gameplay. Eu acho que ele evoluiu no level 25. Então vamos ficar de Yamp aqui de novo, galera. Só pra gente ver se ele pega uma forma mais bonita. Que eu sei que a galera... Já tem uma galera que já... Ah, não, não, não. Ah, não, cara. Não era pra matar ele, cara. Ainda bem que tem mais o Wimpoth aqui. Era pra gente capturar ele logo de cara. Quantos pokémon eu posso ter a gás? Sei lá, velho. Vamos encher nos boxes aí. O ideal é que a gente possa ter centenas, né? Aí, ó. Vamos pegar até porque... Até porque o Wimpoth... É um pokémon aquático, né, velho? Ele mora na água aí. Ele é fake e dói, mas qualquer coisa a gente pode usar ele aí, né? Não é dessa geração. Não é, né? Algumas gerações é fecho de mais de carpa. Vai lá. Vamos tentar ver se com o Nuzzle a gente consegue deixar ele na pindaíba, galera. E paralisado. Isso. Tá vendo? O Nuzzle é bem mais fraquinho. Mas a gente consegue controlar um pouco mais o nosso combate usando ele. Vamos lá. Mais um Nuzzlezinho. Acho que um terceiro vai ser o equivalente para deixar ele no preto e na pindaíba pra gente poder fazer aquela captura maravilhosa. Não! O que é isso? Ele foi embora da batalha, cara. Que vacilão, velho. Ó, apareceu outro ali. Apareceu, inclusive, um outro pokémon que eu nem conheço. Quem é esse pokémon? Caraca, as mãos que saem da pedra tem cara. Meu Deus. Tá bom. Ele chama Bynacal. Ele parece tipo um dito da água, né? Tipo um dunk tree da água. Que sai uns troços aleatórios de uma pedra e é isso aí. Tá todo mundo bem com isso. Ó, poder anciente. Eita. Coitado do Yamper, né, velho? Ficar tomando pedrada na cara. Não mata não, não mata não. Yes! Ok. Paralisa. Ah, não. Aí já é demais, né? Aquele que paralisa. Vai, pokébola! Vai! Catura essa coisa horrorosa. Parece minhas mãos balançando assim, ó. Yes! Maravilha. O Yamper é um pokémon que foge da batalha, galera. Ó, o Yamper não. O Wimpod. Então a gente vai ter que ir rapidamente resolver o problema dele. Então eu vou dar uma paulada nele. Deixa eu ver se a gente pega um pokémon que dá um tapinha e ele não morra. Ó, essa aqui é pedra e água, cara. É interessante essas coisas que uma é super efetiva contra o outro. Aí você tem um pokémon que as duas coisas ao mesmo tempo. Feio que dói, né? O problema é que a carinha dele é bonitinha. Parece, sei lá, vindo de hora de aventura. Se você tampar assim, parece legal, né? Mas ele... Gostaram desse pokémon? Bonito ou horroroso? Comenta aí. Deixa eu trocar um pokémon. Olha, o Wimpod está tentando vazar. Deixa eu trocar um pokémon aqui. Eu vou tirar o Yamper e eu vou colocar um pokémon tipo, sei lá, o Teevo. Pra dar um ataque só nele, a gente vai jogar uma pokebola e ver o que dá, cara. Não, não foge não, cara. Oh, vacilão. Deixa eu tentar pescar nessa poça aqui também, galera. Interessante que dentro da caverna tem essa aguinha. Opa! O que que saiu? Quem é esse pokémon? Barbote. Barbote. Tá. É outro peixe, cara. Então, vamos lá. Vamos ao Teef aqui. Uma paulada na cara desse peixe aí. Ó, esse é macho. Por que o que parece? Vamos dar mais um. Amnésia. Amnésia aumenta a defesa aí. Ok. Amnésia. Vamos lá. Mais um Teef na cara dele. Muito bem. Agora dá pra jogar o Water Pulse. Nossa, deixa confuso, cara. Vacilão. Ainda bem que a gente já terminou a batalha. Vamos lá. Pokebola vai e captura, jovem. Captura. Ele é 24, impressão minha. Yes! Maravilha, cara. É água também, né? Então, já que a gente tava em falta de pokémon de água, agora a gente vai enfrentar o Ginásio de Fogo. Tem pokémon de água saindo da água. Sério. É, tá? Exatamente. Se o pokémon de água tá saindo dele. Vulcão. Ó. Temos aí. Ele é de água e é de terra também, cara. E que combinações interessantes. Barbolt. Ok. Não vi o level dele. Vamos botar box aí. Eu não sei que level também que esse esquilo também upa, cara. Mas acho que eu já tô perdendo um pouco de paciência com ele. Eita, olha quem tá aqui. Você de novo? Ai, eu sentiria muito mal pelos meus pokémons se eu fizesse com que eles entrassem numa batalha contra oponentes de baixo nível. Cara, você tomou uma surra da outra vez. Você falou, 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 tirou uma onda danada e tinha um pokémon um level lamentável. Eu não estou no humor para lidar com fracotes neste momento. Nossa, eu já detestei esse cara, velho. E cara insuportável. Ah, mas eu acho que uma forma de ter piedade dos meus oponentes é você. Se você está com a impressão fora do lugar que você é mais forte do que eu, então você provavelmente vai querer uma batalha pokémon. Naturalmente, meu jovem. Naturalmente. É inconcebível que eu, o desafiador escolhido pelo líder, perca. Pound nele. Vamos destruir ele com muita alegria. Com a mesma alegria que eu capturei o gato no Luigi's Mansion, cara. A mesma felicidade vai ser... Olha, agora ele tá com quatro pokémons. Ele é mais forte que o Hop, cara. Como assim, velho? E ele usa psico, né? Então vamos lá. Vamos de T, porque Dark é super efetivo contra Psychic. Olha lá, olha lá, olha lá. O cara fala, fala, me vem com o Solossi que tá dando um hit kill, cara. É assim que você vai tratar? Parece que você cresceu um pouco, mas só um pouquinho, tá bom? Beleza, então. O Yumper tá quase pegando o level. Ele vai me dar bem esquecido do que ele tá mandando, cara. Mas tá bom. É tudo psico. Ah, eu dou uma pônita, cara. De Galar. Ah, que bonitinha, velho. É a primeira vez que a gente tá vendo ela de fato. Vamos dar um tiff aqui e vamos ver. Essa pônita é o que? É fada? Não, aparentemente também é psica, lá. Fairy Wind. Deve ser psica e fada, né? Au! Que golpe. Também é super efetivo contra mim. Então tomamos um hit crítico, velho. Vai tomar mais um tiff aí pra ficar esperto. Bonitona essa pônita, cara. Inclusive, muito mais bonita que a pônita de canto. Olha. Uma maravilha. Ah, parece um My Little Pony. Mas é lindona ela. Aê! Yumper! Leva 25, cara. Tô ansioso pra ver, porque eu acho que ele upa. Muito bom. Ó, o Bid vai mandar uma ratena. A gente já enfrentou esse Pokémon, mas eu nem lembro direito qual é. Mas eu acho que é... É tudo psíquico mesmo, né? Ah, é isso aí. Parece que tá com o chapéu de festa estragado. Tudo bem, então. Vamos lá. Mais um tiff nele. A gente vai vencer tudo com... Nossa, tiff. Tiff. Ah, deixa ele na bacia das almas. Usa um Disarming Voice. Mais um que usa da cantoria para nos destruir. É super efetivo. É engraçado esse tipo de batalha, né, velho? Todo mundo é super efetivo quanto é todo mundo. Vai lá. Super Potion. Você vai cair, hein, velho? Ó, restaurou o HP inteiro. Dá um crítico nele pra poder ficar com cara de trouxa. Não. Daqui a pouco eu vou ter que usar o Super Potion também, hein? Vai, meu filho. Isso! Não adiantou de nada. E agora manda o seu último Pokémon aí, meu joão. Que crítico agora. Todo mundo precisava. Tá bom, então. O Doppler também pegou o level 22. Maravilha. O Tiffle também o level 24. Show de bola, galera. O Scovette tá quase pegando o level 22 ali. E eu tô dando o ultimato pra ele, cara. Se ele não... Ah, vem Godstar. Se ele não pá nessa gameplay, a gente larga ele pra lá, tá bom? Daí a gente bota o Pokémon de água no lugar desse esquilo bochechudo. Deixa ele pra lá. Eu acho esse Pokémon normal os mais meios, sabe? Tipo, por que você teria um Pokémon normal? Comente aí e me explique por que você teria um Pokémon normal. Vamos ao Tiffle aqui nessa Gossita. Muito bem. Tá na bacia das... Véi, de novo... Calma aí. É. De novo, a gente vai derrotar esse cara com apenas um Pokémon. Só isso que eu digo, tá bom? Só isso. Ainda tem mais cinco aqui no bolso. Vai lá. Chora. Eu quero ver o choro dos esperados. Eu sinto a satisfação grande em delta esse cara. Exatamente por isso. Ó, o Skobet ficou... Se soprar, ele pega a level 22. Ó lá. É. Tá com raiva? Você mostrou um pouco de esforço, então eu decidi que eu deixei você ganhar. É isso aí. Uou! Yes! Yumper está evoluindo, galera. Vamos ver o que ele vai se tornar. Você acha que ele vai ser bonito ou feio? Partiu. Nossa! Que lindo, cara! Caramba! Ele se transformou em um Boltan. Que bonito esse cachorro, cara. Maravilha. Achei lindão ele, hein? Não sei se vocês gostaram. Caramba, que muito legal, velho. Muito legal. Eu acho que esses Pokémon assim, tipo cachorro e gato, são muito da hora. Eles só não são mais da hora do que os humanoides. Esses, pra mim, são os mais legais. Aê, velho! Dog e Pokémon. Maravilha, então. Um cão elétrico. Será que ele tem uma terceira forma? Ah, me perdoa. Parece que eu tenho que retirar as minhas palavras. Você não é fraco. Você só falta talento. As suas chances de completar os desafios do ginásio são pequenas, eu devo dizer. Aqui, eu vou te dar isso. Alguma coisa pra te mostrar que pelo menos você tentou. O cara me deu o cartãozinho da liga dele porque eu venci ele pra me dar uma chance de ver que eu, pelo menos, tentei. Ai, meu Deus. Onde eu devo ir para coletar as minhas estrelas e o desejo? Pior pessoa, cara. Opa! O que é aquilo ali? Vem cá, vem cá. Não corre, não. Corre, não. Corre, não. Vem cá, vem cá, vem cá. Não, não. Aí, falei, acaso era um Pokémon raro. Não, não é. Olha que bonitinho esse, cara. Olha só. Shellos. Vai, Tivo. Dá um tapa na cara desse Shellos aí pra gente capturar. Deve ser água também, né? No início dessa caverna, só Pokémon de água aparece. Esse Shellos é level 24. É macho. É, não bateu muito. Tomara que... Olha, ele tem recover. Yes! Minha combinação perfeita era recover, Psybeam, Thunderbolt e Ice Beam no Mewtwo, cara. No Pokémon estádio. Era o Mewtwo que matava todo mundo. E não errava os ataques também, né? O Thunderbolt era no lugar do Thunder porque o Thunder errava pra caramba. Não mate o meu Tivo, meu jovem. Vamos trocar o Pokémon então, galera. E vamos pegar o Dottler pra poder... Não, vamos pegar o Squabert porque se peidar ele pega level. É a última chance desse skill buchichudo. E aí vamos ver se ele faz alguma coisa. Vai, Squabert. Nossa, ele é muito feio, cara. Ah, é. Isso me lembra aquela cena do Homem-Formiga que o Scott Lang volta pra casa e aí ele traz um boneco horroroso pra filha bonitinha dele. E a filha bonitinha chega... Ah, ele é muito feio! Mas adorei. Olha só, ele é muito horroroso, cara. Tá bom, vamos dar um bite nele. Horrível e fraco, né, velho? Vamos dar um Body Slam aqui pra poder ver o que rola. E ele tá usando o Harden, né? Ele tá se protegendo aí contra ataques físicos. Então o nosso Body Slam, provavelmente, se já não ia arrancar muito, vai arrancar menos ainda. Aí, ó. Tô com o pior Pokémon pra poder enfrentar esses caras que tem defesa contra ataques... Não! Esqueci que ele tem Recouver, cara! Ah, meu Deus do céu. Vai lá. Recupera um pouquinho seu Life. Beleza. Então, já que é o seguinte... Eu vou fazer o seguinte... Eu vou pegar a nossa evolução do Jumper pra gente poder ver o Bolton. Vai lá, Bolton. E vamos usar o golpe fraco de elétrico aqui pra ver o que vai rolar. Olha. Muito bonito esse Pokémon, cara. Adorei ele. Que isso? Ele tem três golpes que aumentam o status, né? Vamos ver se ele tem algum golpe que ataca a gente. Vai lá. Nuzle. Deixa ele paralisado e destruído. E aí, a gente vai jogar Pokébola nele. Ah, o Nuzle não rompou nada. Maravilha. Tá paralisado. A caninha de feliz dele. Vem cá, meu jovem. Waterpulse. É, ele tem o pulso de água aí que deixa a gente confuso. Ou tem chance, né? Esse aqui não deixou a gente confuso. Legal. Vai pro Nuzle. Eu queria que ele ficasse no vermelho, cara. Ah, para de usar Recouver! Quanto Recouver tem 15? Vamos saber. Tá. Eu vou tentar, então, usar o Spark. Vamos ver. Tomara que não mate, velho. Mata não, por favor. Yes. Ok. Eu vou jogar Pokébola, então. Tá paralisado, não pode se mover. Legal. Vamos torcer para que essa Pokébola pegue esse cara aí agora. Vai, Pokébola. Yes! Maravilha! Temos um Shellos neste momento capturado maravilhosamente bem do Skobet Web Lava 22. Que delícia. E é o único que o pôr aqui. Por favor. Evolua. Nossa, nada de evoluir, cara. Credo. Aí você vê ele falar, caso. Ele vai ficar assim para sempre. Essa é a forma final dele. É Tic Tac o que comeu 400 quilos de comida de Natal e ficaram desse jeito aí. Ok, então. Ah, esse ali a gente já tem. É bonitinho ficar parecendo os Pokémon diferentes. Eu quero aquele que voou, velho. Que era diferente. Vamos pescar mais um aqui antes da gente progredir. Só para a gente ver. Porque quando chega numa área... Eita, puxei a parada. Ah, acabou a poça. Quando chega numa área assim diferente, que tem um monte de Pokémon, eu gosto de pausar um pouquinho, dar uma capturadinha aqui e tal. Não sei se você sou assim também, galera. Aí, ó. Puxei. Ah! O Shield, a tartaruga de Chernobyl, cara. Cresceu um pouco a cabeça mais do que... Parece que pegaram um pouco de... Pegaram a cabeça desse bicho aí. Botaram aquela parada de balão. Encheram a cabeça dele com gás. E ficou desse jeito mesmo. Parabéns para os designers aí. Eu não sei se ele é bonito ou se ele é feio. Eu fico nessa dúvida eterna. Foda. O que é isso? Uou! Isso era um Pokémon, cara? Essa Pokébolazinha. Stunfisk. Ok. O Tivu tá morrendo, né, velho? Vou ter que trocar ele aqui no começo. E, inclusive, trocar ele... Pra sempre, né? Vai, Tivu. Vem aí, Voltundi. Já chega soltando um raio nele, porque, ó. Engraçado, velho. Mud Shot. Será que ele é terra aí? Eita! Super efetivo, cara! Nossa Senhora! Vou ter que trocar aqui. Eu não quero que ele morra. Vai, Dotler. Você, velho. Essa é a Joaninha Natalina. Ó, Revenge. É, não foi nada eficiente. Vamos lá. Vamos dar um Confusion e ver no que dá, velho. Foi bom. Foi incrível. Perfeito. Nossa, que batalha impressionante, hein? Onde ninguém arranca nada de ninguém. Tá bom. Eu vou, então, pegar o Corv Square, que tem 40 gameplays que a gente usa ele. Vem cá, Corv Square. Dá um pau nesse Pokémon aí. Boa, meu jovem. Ele só usa Revenge. Meu Deus do céu. Tá bom, então. Vamos para o Plucky. E vale lembrar que ele não é de treinador, né? Então a gente pode tentar capturar ele. Nossa, cara. Também não é eficiente, né? Ele é de terra, né? Ó. Mud Shot não afeta a gente. Uh, delícia. Deixa eu tentar, então, usar... Sei lá, vai de Plucky mesmo. De Plucky em Plucky. A gente chega lá. Se ele não fugir da batalha, né? Ó, Metal Sound. Oh, ele é de metal também, cara. Isso é ruim, porque... Metal, se não me engano, é forte quanto a passa. Bom. É, vai de Plucky mesmo. Vai demorar 40 anos para essa batalha acabar. Ai, que horror. Ah, eu vou pegar o... O Scorbun e o Raboot. E depois a gente vai ter que dar uma ideia no centro do Pokémon. Ó, ó, o time. Ficando estragado. Vai, Raboot. Resolve essa pra gente, cara. Até agora só deu ruim. Sucker Punch. Sucker Punch, se não me engano, funciona só se a gente tiver usado um ataque de... De dano, né? Vamos lá. Double Kick. Não, não. Não precisava ser Double Kick. Apertei sem querer. Au. Ok. Ok. Super efetivo, arrancou só isso, cara. Que horror. É um embezinho aqui para dar uma penetrada. Não, 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 não. Isso. Yes. Ok. Super efetivo também. Não, queimou, cara. Não. Não, 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 não. Ele vai ser queimado no final desse... Nossa, o Mud Shot também é super efetivo. Que curioso, né? Ele é... Ele é metal. Não, 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 não. Não, 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 não. Não. Por quê? Que horrível. Nós pegamos três level up. Tá. Teave, o Cove Squire e o Raboot. Vamos fazer o seguinte. Eu vou dar um salto maroto para ir no centro do Pokémon e voltar até aqui, cara. Depois dessa tristeza de... Meu Deus do céu. Que horror. Que horror. Antes de dar um salto do Pokémon, encontramos esse Pokémon aqui, ó. Krogank. Bizarro o suficiente para eu não saber se eu gostei ou não gostei, cara. Vamos tentar capturar isso aqui. Ele é level 21. Custa o que custar. Inclusive a morte dos nossos Pokémon. Ok. O Tiff foi não muito eficiente, mas... Olha, ele é veneno. Provavelmente veneno e água. Morreu o Tiff. Coitado. Ok. Próximo Pokémon. O povo de Dottler. Vamos jogar um Confusion nele. Se ele é veneno, ele vai tomar. Tomara que não morra. Vem, meu jovem. Confusion. Ó, vem no choque. Caramba. Não! Por quê? Eu fico subestimando meus inimigos o tempo todo, me lascando. Dottler leva 23, cara. Depois de ter se massacrado esse Pokémon. Que horrível. Tá bom. Vamos pro seu Pokémon. Opa, 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 opa. Olha o que achamos aqui, cara. Uma batalha contra esse Pokémon que foge. É o Noibat. Será que ele é a evolução daquele... Daquele outro morceguinho que a gente achou? Bonitinho ele, né? Vamos ver se a gente enrola aqui um Tiff. Pra ver se dá pra capturar. Ver o que dá. Tomara que ele não fuja. Tomara que não mate uma vez, é. Vou dar um Wind Attack aqui. Vamos ter que jogar a Pokébola dessa vez, é, cara. Eu não quero arriscar. Já tomou mal. Vai lá. Entra, entra, entra a Pokébola. Vai. Yes! Maravilha. Noibat foi capturado. Ainda bem que ele nasceu bem do nosso lado, porque ele nasce e corre da gente, galera. Então, deixa eu ver aqui o que que ele é. Será que ele é voador e veneno? Ó. Voador e dragão, cara. Que da hora. Legal. Bonitinho ele, né? Noibat. Número 176. Não vamos dar nickname pra ele, não. E é o seguinte, eu vou dar alguns saltos marotos aqui pra gente capturar esses Pokémon que a gente lutou e não capturou ainda, que tava aqui nessa hora. Olha, olha que tá aqui antes do salto maroto. Vamos pegar esse outro aqui, velho. Temos que pegar. Temos que pegar. É o Wild Shuckle. Tá bom. Shuckle. E esse aqui não é novo, não. Esse aqui já é antigo também. Vamos lá. Eu acho que esse aqui é terra e fogo. Bom, não lembro muito bem, velho. Mas vamos dar um Tiff nele aí e vamos ver o que vai rolar. Nossa, não deu pra passar a mão. Ó, roubamos a Berry Juice dele. Coitado. Ele tava segurando o negócio e a gente passou a mão, cara. Ó, ele é super efetivo contra o Tiff. Ok, então. Vamos trocar o Pokémon. Deixa eu mandar... Sei lá. Vai, Raboot. Deixa um tempo que a gente não vê você em ação. Aparece aí e dá um tapa na cara desse Pokémon aqui pra gente poder capturar ele. Estamos num azar danado hoje, hein, velho. Ou os golpes são muito eficientes ou os golpes são muito lamentáveis. Ok. Super efetivo, olha só. Mas ele foi bem fraquinho. Ah, eu não quero dar Double Kick, cara. Porque o Double Kick, se for muito forte contra ele, vai dar dois taps e já era. Aí eu dou um Flame Charge. Ok. Não foi muito bom. Ele usou mais um Roll Out. Tá. Uma batalha assim, onde ele tá super efetivo, mas tá arrancando mais ou menos. E a gente tá não muito efetivo, mas arrancando mais ou menos também. Acho que mais um Flame Charge dá pra gente capturar ele, cara. Muito bem. Altas capturas. Quantas a gente já capturou nessa gameplay? Só nessa caverninha que a gente acabou de... Caraca, esse Roll Out foi forte, hein, velho. Mais um Flame Charge aí. Beleza. Acho que dá. Não vou arriscar mais nada não, cara. Até porque ele vai me matar no Roll Out aqui, se continuar nessa brincadeira. Nossa. O Roll Out parece que vai aumentando o dano à medida que você vai causando mais, né? Coitado do nosso querido Pokémon que sofreu essa aí. Vai, Boltude. Faz figuração aí enquanto eu tento capturar o Shuckle. E é fêmea também, né, velho? Por alguma razão, todos os Pokémon que aparecem aqui com várias exceções são fêmeas. Yes! Uh! O Pokémoninha tá aguentando, né, velho? Ele tá pegando uns Pokémon level 24 aí com certa tranquilidade. E, opa, os Covet pegam level 23, galera. Será que ele vai upar? Será que não vai ficar sempre a expectativa? Não! Ele lupa nunca, cara. Olha lá, ele é Buggy e Pedra. Interessante. Não quero dar nickname pra ele não, cara. Tá tranquilo. Tá tranquilo. Muito bem. Tá faltando agora. Agora sim, vamos lá. Só pra parte de captura das batalhas, pra você não ficar vendo a mesma batalha o tempo todo, porque a gente já viu algumas batalhas aí. Uou, uou, uou. O que é aquilo ali, cara? O Pokémon tá brilhando. Será que ele é mais forte do que os outros? Muito bem. Foi capturado. Esse WinPod, cara, eu vou tentar capturar ele igual a captura Abra. Você tampa a Pokébola e vê no que dá. Vem, jovem. Yes! Deu! Muito bom. Exatamente. Porque ele tem uma habilidade que ele foge do combate, ele fica usando essa habilidade o tempo todo. Maravilha. Eu acho que agora a gente terminou todos os Pokémon dessa área, pelo menos todos que eu consegui dar uma observada. O WinPod é inseto e é água também, galera. Agora a gente tem algumas oportunidades aí diferentes de pegar Pokémon de água. E eu acho que vale a pena a gente trocar o nosso esquilo bochechudo para um Pokémon de água, já que ele se recusa a evoluir para sempre. De água agora a gente tem alguns, cara. Tem esse Binacle, tem esse Barbolt, que é água e terra. Tem esse aqui que é o Shellos, tem o Noibate, que não, esse é dragão, esse aqui também não, não, não. Esse aqui é... Ok. E temos o WinPod. Galera, eu quero ver o que esse Shellos vira, cara. Ele é água pura. Então vamos botar ele, ele leva 24 e vamos trocar pelo Skwovet. Tchau, jovem. Até a próxima. Vai ser engraçado se ele o passo do level 24, né, cara? É assim, é hilário. Maravilha. Muito bem. Continuamos a nossa jornada maravilhosa aqui. E uma coisa que eu achei interessante é que nossa bicicleta é rápida, mas se eu apertar o B, ela dá tipo um boost aqui, olha lá. O Rotom solta um raio nela e ela dá um boost temporário. Maravilha, então. Chegamos nessa área, eu acho que a gente vai ter que enfrentar alguns outros treinadores. Não apareceu mais Pokémon nenhum. Ah, tem aquele outro que a gente tem que capturar. Esse aqui, ó. Vamos lá, pessoal. Ele tá ali. Feio que dói, mas tem que encher a Pokédex. Yes! Muito bem. O Stanfisk foi capturado aí também. Acho que agora a gente fechou essa área. Galera, tá pegando o level aí, cara. Que alegria, que felicidade. O time tá crescendo. Enquanto a gente para aqui pra dar uma pegadinha de Pokémon, vai pegando o level também, tentando e etc, né? Mas vamos que vamos. Deixa eu ver aqui, ó. Stanfisk. Ele é Ground Steel. Exatamente, velho. Interessante, né? Ele é metal e terra. Não vamos dar. É feio que dói, né, velho? Parece que tem uma Pokébola ali, mas a boca dele, que coisa horrorosa. Vale ressaltar que ele não é novo não, né, velho? Acho que ele já é mais antigo também. O meu Pokémon está cheio de energia. O que eu quero dizer é, por favor, batalhe comigo. Tá bom, jovem aqui, fica na caverna com o colete pra ser visto no escuro. Eu acho essa ideia genial, por isso que eu sempre... O que que é isso? O Tâncio parece uma caixinha de carvão. Será que isso aí é a evolução do Carcall? Credo. Será que essa é a evolução daquela... Daquele negócio... Daquela bola que tinha que parecer uma rodinha, cara? Tem que estar com o cara, né? Vamos botar o Shellos pra batalhar com ele. Aí a gente vê o potencial desse Pokémon e vê qual é. Eu lembro que ele tinha um Recover. Primeira vez que a gente está usando o Shellos. Vai, Shellos. Que bonitinho, cara. Não morre não, cara. Não faz feio não. Vamos dar um Water Pulse nele e vê. Parece que é pedra e fogo esse Pokémon ali, cara. E... Água é forte contra os dois, né? Não é possível. Vai lá, Water Pulse. Sabia. Yes! Super efetivo duplo, inclusive. Morre, meu jovem. É isso aí. Vamos ver o que mais que ele vai jogar na gente. Ah, o Raboot leva 27 aí. Maravilha, cara. Vencemos. Vencemos. Ok, me dá dinheiro aí. 2.100. Eu acho que com isso a gente consegue terminar de pagar a prestação daquele uniforme de 18 mil que a gente está pagando em 500 gameplays. Três Dusk Balls. Primeira vez que a gente pega Dusk Ball, ó. É uma Poké-Mola diferente que faz com que seja mais fácil capturar Pokémon selvagem à noite ou em lugares escuros como cavernas. Interessante. Como eu estou gravando... Ah, fi! Como eu estou gravando as gameplays todas de dia, a gente ainda não viu o jogo à noite, né? De repente eu tenho que gravar alguma coisa mais à noite para a gente poder dar um confere, porque a gente sabe... Vamos fingir esse Pokémon aqui? A gente sabe que... Ele está seguindo agora os horários do seu jogo. Tem mais um outro aqui que está no chão. Agora eu já peguei a manha dele. Ó, tem um treinador aqui, galera. Pau nele. Uma treinadora, né? Vamos ver o que ela tem para jogar para a gente. Eu acho que começar com o nosso Pokémon elétrico aqui não vai ser da boa, porque parece... Ó, log and roll. Parece que o pessoal está usando o Pokémon... Vocês falaram para a gente usar o log and roll, né? Parece que eles estão usando o Pokémon de pedra aqui. Então não é uma boa para a gente. A gente fica sempre em desvantagem. Deixa eu pegar o Raboot para dar uns tapas nesse log and roll com um ataque de lutador dele, que aí vai ficar bom. E, cara, eu tenho notado, né? Que a gente está tendo uma evolução, assim, nos tipos de Pokémon para abrir ainda mais o nec de possibilidades, né? Então você tem algumas coisas inusitadas aí que você, às vezes, não estava esperando. Então não é mais como era antes, tipo... É fogo, é água. Você tem algumas coisas que combinam bem, tipos diferentes, e aí você fica meio... Ué, mas ele é isso, mas ele é isso também. Então ele pode ser forte contra o meu Pokémon, que eu achava que era forte contra ele. Faz sentido? O log and roll rodou enquanto a gente estava conversando, galera. Vamos lá. Maravilha. Vamos pegando o level aí. E aí quem ele vai pegar agora? Timbur. Eu nunca lembro quem é o Timbur, mas o Timbur eu acho que é aquele Pokémon lutador que tem uma madeira na mão. Vamos manter o Raboot aí. Ah lá, está começando a decorar, está começando a decorar, cara. Está ficando bonito, hein? Vamos usar, então, o Flame Charge nele. E é a primeira vez que a gente vai ver ele dar um golpe se ele não morrer de cara. É, moleque. Aê. Esse é lutador também, galera. Que está tendo um cuidado grande também, os tipos de lutador. Na primeira geração você tinha o Hitmon, tinha o Hitmon Lee. E, se não me engano, tinha só mais um outro lutador. Não tinha muitos lutadores. E eles foram ganhando um pouco mais de carinho e atenção ao longo dos anos aí. Muito bem, muito bem. Tinha o Machamp, que era lutador também. Não lembro. Enfim, vamos lá. 2.000, 7 de dinheiro. Agora a gente está começando a ficar positivo no nosso lucro. Mas, ok. Isso aqui não é Pokémon. Grip Claw. Um item que pode ser segurado por um Pokémon. Aumenta a duração de ataques de turnos maiores, tipo Bind e Wrap. Tá. Vamos sair da cave agora, já? Não, não. Não quero pisar desse Pokémon, não, cara. Olha quem está aqui. Que desprazer ter vocês aqui. Ai, com licença, meu cara. Desculpa incomodar você. Você é um dos caras que está no desafio do ginásio, né? É, mas isso é interessante. Eu gostaria de uma batalha contra o treinador interessante quanto você. Olha pra você, Agazo. Uh, batalha em dobro. Tá cercado por fãs que adoram treinadores. Você vai estar mostrando... Pera aí, vamos traduzir isso aqui direito, né? Você vai estar tipo o Lee em breve. Olha aí, não estava vendo você no meio da conversa só aqui, rapaz. É, e você não sabe que eu sou o Hopi, o treinador que vai ser o próximo campeão? Ah, temos um piadista aqui. Você é muito engraçado, eu esqueci de rir. Você acha que eu estou brincando? Eu vou provar isso, então. Eu acho que uma batalha contra vocês definitivamente vai acabar com essas risadas. Vamos lá, em dobro. Bora lá, jovem. Sem medo de ser feliz. Vai, vai. Para de começar. Vamos começar a luta logo, cara. É isso aí. Não precisa ficar tocando ideia, né? Criança, não sei o quê. Os caras, eu sei que vocês estão torcendo para aquela menina lá. Eu sei que eu tenho zero torcidas. Eu sei que o time Agazo está precisando do apoio de vocês. Então, se vocês torcem para o nosso time, bota aí nos comentários. Vai, time Agazo. Porque, né? A gente precisa de apoio. Os caras têm uma equipe dedicada a torcer para as pessoas. Eu estou me sentindo meio triste aqui. Sem fãs, galera. Vai lá. Ele mandou um Lainuni. Que é a evolução interessante, inclusive, né? Do Zigzagoon de Galar. E ele ganhou uma terceira evolução também. Acho que... Essa ou é a próxima? Acho que ele levanta, né? Ele fica grande. Bom, vamos lá, então. Vamos usar o Spark. E vamos atacar o Thieb'o. Uh, delícia. Ele deixou paralisado essa raposa. Muito bem. Night Slash. Cara, esse Ulo não evolui nunca, velho. Ele está no level 22, velho. O Double Kick do Thieb'o já era. Boa, Ulo. Grande, grande parça, velho. Aí, agora vamos lá. Vamos atacar. Boa. Vamos atacar aqui o... Vai. Ele tem mais Pokémon. Que da hora esse Pokémon, cara. Light Power. Mas acho que ele não é novo também, não. Acho que ele já existia. Eu só estou empolgado de vê-lo novamente. Eu gosto muito desses Pokémon tipo cachorrinho, velho. Com quatro patinhas no chão e tal. Muito legal. Aí, o Boltude pegou o level 28, cara. Ele se transformou no cara mais forte da nossa equipe, cara. Ele quer aprender Charm. Não, não quero aprender Charm, não. Não gosto de Charm, não, velho. Daqui a pouco a gente tem que voltar a usar o Raboot com mais frequência. Send Attack. Deixou ele com Accuracy baixa. Ele vai errar os ataques. Oh, não. Torcedor ali, ele vai só torcer. Porque a gente já destruiu todos os Pokémon que ele tinha. Maravilha. Vou trocar de Pokémon, cara. Eu vou pegar o Shellos. Para poder dar uma moral para ele. Para ver se ele vai upar, alguma coisa assim, né. Temos que dar uma força para o nosso Shellos aí, ó. Bem fofinho. E acho que ele também não é novo, velho. Esse Shellos não me é estranho. E é bom quando mistura tudo assim, né. Eu acho que ele é da... É de Alola? Enfim. Ajuda a nós aí nos comentários. Muito bem. Vai lá, Shellos. Water Pulse. Ah, errei o cara que ele ia acertar o Water Pulse. Tomara que ele automaticamente acerte o cara certo. Olha a mãozinha do Hop ali, ó. Vai. Beleza. Water Pulse. Boa. Lainune já era, cara. Deixa eu ver se ele vai mandar mais algum Pokémon. O Shellos pegou leva aí. 25. Maravilha. Quer aprender Body Slam. Deixa eu ver se ele tem algum golpe podre para a gente trocar. Não. Hard. Harder. Pode trocar pelo Harder. Podrão. Maravilha. Esquece o Harder, velho. Esquece endurecer. Não tem dessa, não. Aqui, poder de ficar duro não tem resultado. Panchan, cara. Interessante. Tá bom. Vamos de Water Pulse para o Panchan também. Errei de novo, mas a gente já viu que acerta o Pokémon que estiver lá. Au. Que chute na cara, velho. Pra que isso, Hop? Pra que eu usar Lear? Timinuiu a defesa do Panchan. Tá bom. Olha, isso aí, a gente tem que voltar lá na área selvagem e capturar o Panchan, né? Porque a gente veio pra cá. Vamos ao Recover. A gente veio pra cá e esqueceu dele. Não! Um de life. Boa. Vai, Corve Squad. Boa também. Muito bom. Valeu pela ajuda aí, Jor. Adoro ficar com um de life, cara. Ah, é, o Dottler também pegou o level 25, pessoal. Eu tive o level 27. Que delícia. Show de bola. Eu quero ver o que ele vai virar. Por isso que eu não tirei ele e o Dottler. Vocês falaram, é, ele vai ficar forte e tal. Vamos ver. Perderam, né, Jor? 3.400 de dinheiro. Passa a grana pra cá e vai chorar em outro lugar. Por favor. Ah, esse garoto é o irmão mais novo do campeão. Eu acho que é isso que você tem quando o seu irmão não é inútil. É, eu sei que a gente é o time L, mas a gente vai sair quietamente depois que a gente é derrotado. É time Grito, né, velho? Mas vamos sair caladinho. Maravilha. Cura meu Pokémon aí, por favor, Hop. Ó, onde o Cabu deve ter ido? Cabu? Vamos continuar. Talvez ele tá mais pra frente da caverna. Não, cara. Cura meu Pokémon aí, velho. Sério mesmo. Deixa eu ver. Aê, curou. Boa. Nem avisou, mas curou todo mundo. Maravilha. Então, podemos prosseguir, galera. Feliz da vida. Olha o que temos aqui pra capturar, cara. Já o Dreadnought, a evolução daquele bichinho. Eu não gosto de capturar evoluções, não, cara. A não ser que a gente não vá usá-lo. Vamos enfrentar. Conseguimos uma peça de estrela. Vamos enfrentar ele aí. E vamos tentar capturar ele, o Dreadnought. A evolução daquela tartaruga de Chernobyl com a cabeça crescida vantajosamente. Vamos lá. Ó, o Spark é super efetivo porque ele é pedra e água. Então, o lado água toma o dano. Yes, deixou ele bem. Bem estragado. E ele vai usar o Hedbunt. Mas a gente vai jogar uma Pokébola nele. Não sei se a Pokébola capturaria, hein? Vamos ver. Porque ele já é um pouco mais duro de ser capturado. Ó, capturou. Para a nossa sorte. Temos um Dreadnought aí também. Eu geralmente capturo assim, evolução, quando eu não vou usar o Pokémon. Então eu falo, ah, por que não, não é mesmo? E aí eu acabo capturando. Mas normalmente eu gosto de pegar o Pokémon, botar na minha pare e deixar ele lá. Até ele o papo conta própria. Eu não sei se isso é bom ou ruim. Mas antigamente tinham rumores de que quanto mais cedo você evoluísse o Pokémon, e aí era naturalmente a evolução acontecer, melhor os status dele depois de evoluído. Então, por exemplo, se você evoluísse o Charmander para Charmeleon no level 16, digamos que era isso, aí ele começava a ganhar os status de Charmeleon no 17, 18 e 19, que era melhor do que os status de Charmander no 17, 18 e 19. E aí era ruim você deixar o seu Pokémon sem evoluir, porque ele ficava mais fraco do que a versão evoluída. Vamos enfrentar esse cara aqui. Ó, parece que tem um TM ali na frente, cara. Vai! Hailstaff Vincent. Vai mandar um Dreadnought aí para a gente. Você viu que ele usa a Pokéboa ali é diferente ali, que é a Pokéboa das Caves? Eu acho mó da hora isso, velho. Esse é um detalhe que o jogo colocou aí, já tem algumas versões, mas que nunca para de me deixar feliz, assim. Que a Pokébola que você usa para capturar o Pokémon é a Pokébola que aparece quando você joga o Pokémon para sempre. Caraca, esse Bite foi lendário, hein, velho? Então, se você usa Pokébola, o Pokémon vai chegar no level 100 e vai ter a Pokébolinha. Se você usa Great Ball, vai jogar Great Ball. Ultra Ball, vai jogar Ultra Ball. Master Ball, você vai jogar Master Ball quando você selecionar esse Pokémon. Isso é da hora pra caramba. Eu sempre fico empolgado com isso, tipo quando eu vou jogar RPG e aí a gente bota a armadura no personagem e ela aparece no personagem. Eu acho isso muito da hora aí. Todo jogo que aparece. Eu sei que é uma parada que já tem anos que é assim, mas eu sempre fico bolado. Onix! Primeira vez que a gente está enfrentando de fato um Onix na nossa gameplay. A gente viu um Onix lá na Wild Area, mas fugimos dele toscamente porque ele era muito mais forte. Eu não sei o que ele usou, cara, mas acabou a velocidade dele e aumentou o ataque dele. E a defesa também. Vai lá, Water Pulse, meu querido! Isso, Pimba Nakatiripapa já era o Onix. E estamos preparando esse Pokémon pra enfrentar o Pokémon de fogo do ginásio, cara. Rabut pegou o level 28 ali, que maravilha também. E o Vincent foi derrotado bonitamente, pessoal. 2.760 de grana pela vitória. E prossegamos, porque tem um item aqui, ó. É isso que eu queria. TM 49 Sand Tomb. Maravilha. E aí vocês já repararam que, assim como sempre, já tem um tempo, os TM tem uma coisinha diferenciada. Dá a volta aqui pra esse Pokémon. Dá a volta aqui pra esse Pokémon de novo. Tô ficando ligado, cara. Olha o Hop aí, ó. Uh, ó o Pokémon aí, cara. É aquele idoso lá. Muito obrigado por me ajudar com o meu treinamento, Timiel. Mas eu devo dizer, não dá pra perdoar vocês por ficar no caminho de um Karkol que está trabalhando duro. A gente não tava no caminho dele, a gente tava tentando torcer pra ele. Parece que esses caras são legais, velho. Eles só são chatos pra caramba porque estão tentando torcer pra todo mundo. Não sei se vai ser assim pra sempre. Ah, você acabou com muitos de nós nessa batalha Pokémon. Então é hora do time e eu irem embora e dar um apoio moral em outro lugar. Os caras só querem dar apoio moral, velho. E eles são meio insanos. É, torcer é uma coisa, mas entrar na frente de trabalho honesto é outra. Esse é o Kabu, cara. Ele é muito louco. Não imagino porque que ele é o tipo, o treinador, o líder de ginásio do tipo Fogo. Ah, vocês são os treinadores endorçados pelo Leon. Hop e Agazo, certo? Eu só tô treinando aqui até o último momento para que eu possa garantir uma batalha perfeita quando eu enfrentar vocês. Eu sou especializado no Pokémon tipo Fogo. E o tipo Água... Ahn... Quer? E os Pokémon tipo Água da Mina Galar número 2 são os oponentes perfeitos para treinar contra... Caramba, que da hora, velho. Aliás, tá ficando tarde. Vá reto depois que você sai dessa mina e você vai chegar em Motostok. Ahn... Dá uma descansada no hotel e garanta que vocês estão nas suas condições melhores. Vamos lá, Carcall. É hora de ir pra casa. Eu vou garantir que você chegue lá salvo. Ou a salvo. Vamos estar... Vamos estar pegando fogo amanhã. É um tiozinho de respeito esse, né, velho? Eu lembro do Lee falando do Cabu. Ele disse que um monte de desafiantes de ginásio desistem porque eles não podem derrotar o Cabu. Cara, agora eu tô ficando bolado. Tudo bem, então. O Cabu é o cara, velho. É o cara que a gente vai ter que enfrentar quando a gente chegar em Motostok. Mas Motostok não é a cidade que a gente já tava? Aqui onde rolou a abertura da parada? Aquele Carcall de antes. Eu acho que ele tava aqui pra algum trabalho. Você sabe dos trabalhos de Pokémon nesse momento, né? Sei. Claro que você sabe. Ahn... Beleza, então. Eu vou lá dormir. Vem amanhã. Porque o líder de ginásio Cabu... Tomara que ele fique pronto porque eu vou estar chegando por ele. Galera, os Pokéjobs são trabalhos com os Pokémon... Olha o que temos aqui, velho! Sudowoodo! Nossa, que da hora! Tem essa coruja aqui que é a evolução do Hoothoot. E temos também esse outro Pokémon ali que... Ele usa um kimono. Vamos enfrentar o Sudowoodo aí, velho. Que legal! E é isso aí, velho! Sudowoodo! Quem diria! Pokémon lutador e... Sei lá. Vamos lá, dá o Spark dele. Eu não lembro se ele é terra também, se é só lutador. Mas o Spark foi bom. Pedra. Rock Tool. É super efetivo contra a gente, eu acho. Não, não é, mas... Mas não é, não é. Vai lá, mais um Sparkzinho. Vamos capturar esse Sudowoodo. Boa! Deixou ele na bacia das almas aí. Usou um block. Tá bom, não posso escapar mais. Gostei desse golpe aí do Sudowoodo. A gente poderia capturar o Winpod usando esse block aí. Vai lá, Sudowoodo! Vem! Yes! Maravilha! Foi capturado lindamente para a nossa alegria, galera. O Shellos tá quase no level 26. O Boltu de level 29. Eu acho que rola da gente trocar ele pelo Raboot, porque senão ele vai ficar muito forte. Olha só a pedra, cara. Achei que ele era lutador também. Que doideira, cara. E ele é um pedra que toma golpe elétrico. Tá bom. Esses Pokémon estão muito evoluídos aí. Deixa eu trocar aqui para o Shellos. Se bem que a gente vai enfrentar Pokémon lutador. Vamos botar o Raboot aqui para dar uma moral... Uma alpada na moral do menino Raboot. Enfetar esse aqui, ó. Ele é bizarrão, né, velho? Ele é um Pokémon que... A pele dele é um kimono. Ou ele nasce e pede para fazer um kimono para ele. Eu nunca entendo essas paradas. Mas tá bom. Vamos dar um Flame Charge no Thrawn. É assim que eu gosto, cara. Pokémon Selvagem tomando pouco dano é a minha alegria. Circle Troll. Que paulada. Vai lá, mais um Flame Charge. Beleza. Circle Troll. Mais um Flame Charge. Acho que ele vai ficar na bacia das almas. Por favor, não dê crítico. Por favor, por favor, por favor. Yes. Calculei certinho. Beleza, então. Agora é a hora de jogar Pokébola. E ver o que vai dar. Mais um Pokémon. Que tomara que entre na nossa equipe aí. Para a gente poder encher Pokédex. Vai lá, Pokébola vai! Yes. Beleza. O Thrawn foi capturado aí. Com sucesso para a nossa alegria. O Shellos level 26 aí também. Será que ele upa em qual level, cara? Será que ele é daqueles que já upa para o level 30? Ou será que ele já é uma segunda evolução? Eu não conheço. Esse aqui é um Judô Pokémon. Ele é... Só lutador. Como a gente pode perceber ali. Ok. Vamos então enfrentar... Essa Corujita aqui, ó. Que é o Noctowl. Eu gosto muito do Hoot Hoot, cara. Eu acho o Hoot Hoot muito bonitinho. O Noctowl... Nem tanto. Ele dá uma estragada. De Coruja eu prefiro... A evolução do... Eu sempre esqueço o nome dele, velho. O Dialoula lá, de planta. É o... Esqueci. Eu usei ele no Pokémon Sunrimoon como no meu parceiro, velho. Uma hora eu lembro. Vamos lá. Mais um Flame Charge. Acho que pegou na metade. Vamos dar um Ember aqui, então. Para dar uma complementada. Legal. Eu não sei se eu dou outro Ember. Ele vai ficar na bacia das almas. Vamos tentar capturar aqui. Joga isso aí. Não! Consentação básica ali para o finalzinho, cara. O Air Slash. Ok. Na próxima vai. Rabu já com 1 de life, cara. Se ele não conseguir capturar agora, ele morre. É vida ou morte? Vocês também ficam revoltados quando não dá muito certo essa captura de Pokémon, cara? Ele está burrão, né? Vamos dar. Mais um Struggle Bug. Não mata ele, pelo amor de Deus. Ele usou um Reflect ali. Dei uma refletida. Tá? Vai lá. Struggle Bug. Não! Por quê? Ai. O Dota pegou o level 26. Pelo menos o Zupa aí, velho. Evolui. Nada. Ok, galera. Deu nosso tempo. Eu vou encerrar aqui. Eu vou capturar um desses em off por conta dessa batalha que já rolou. E a gente volta exatamente nesse ponto na próxima gameplay. Obrigado por terem assistido. Espero que tenham gostado. A gente se vê nos próximos vídeos. Valeu. E continua vendo os vídeos aqui do canal. São dois vídeos por dia. Aproveita para me seguir nas redes sociais também. Tênis aqui na descrição dos comentários. Valeu. E tchau. Bye.